E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui porque já tem muito tempo que os inscritos antigos aí sabem que meu recorde na arena é 5 vitórias, só 5 vitórias O meu recorde na arena já tem um bom tempo já que eu consegui essas 5 vitórias, mas eu joguei uma arena aqui sem gravar, ela está aqui E eu já empatei, já estou com 5 vitórias aqui, então eu fiz esse vídeo porque eu quero tentar bater meu recorde na arena, certo? Bom, meu deck é de Uther, é de Paladino, certo? E eu vou falar os cards pra você, tem duas adaptações Contra Bandista em Fuga, Guardiã da Luz, Olho por Olho, Fornecedor da Rua do Azedume, Garçom Gente Boa, Luz Sagrada, Caçador do Usal Esparada da Justiça, Gosma de Esgoto e Tóxica, Mercenário, Pacificador Aldor, Rastejante do Piste, Vespa Gigante, Guardião de Lua Prata, Tauro Infestado, Yeti Vento Gelante, Campeão Abençoado, Curadora Escama Negra Caramba Curadora Escama Negra, cadê? Tá aqui Mestre do Grok Fu Cavaleiro de Marfim Comandante Agente O Líder dos Motocorpos Rompe Selva Draco Primordial Primeir Vista Tortolana E dois Tamanhos Jurássicos Ou seja, eu consigo fazer aquele combo De dar mais Fazer um Lakai e ficar com 10 de ataque e 10 de vida E adaptar pra tentar pegar a Fúria dos Ventos Aí ele dá 20 de dano Eu posso tentar fazer esse combo Mas você sabe que a arena você não pode ir jogando Até tenta conseguir fazer o combo Você tem que jogar e tem que vencer Na hora que deva vencer Você ataca e mata Pode ficar enrolando não Vamos lá Curiosidade sobre essa arena minha aqui Comecei perdendo duas seguidas Perdi duas seguidas e ganhei cinco depois Tomara que eu consiga vencer Pra eu bater meu recorde na arena Já tem muito tempo Que meu recorde é cinco vitórias Vamos lá Tirande Murmureulo Brad Estamos enfrentando Brad Tá, garçom gente boa já inicia ali Taurinho vai ficar na mão Não vou ficar com o Pacificador Ele não vai jogar nada grande agora Vamos lá Se fosse um Xamã Eu ficaria com o Pacificador com certeza Beleza Beleza Fez nada Temos uma adaptação Não vamos fazer nada também Acumulador de tesouros Então aqui A gente faz um Poder heróico Já que ele tem um de ataque Ele pode trocar aqui facilmente Se ele não matar E não colocar nenhum provocar No meio do caminho Tá Então a gente vai trocar aqui facilmente E com três manas Nós podemos fazer A Caçadora De Urzal Que ela chama dois bichos Chama L mais um Então se ele bater aqui Ele vai tomar dano E ainda vai ficar Um bichinho vivo aqui Berserker Beleza Então ele vai ficar restaurando A vida desse cara Beleza Fazer o que né Bom aqui Temos um Taurin Infestado Eu não vou fazer esse Taurin Porque Ele pode bater com o Berserker E ele fica com Com mais três de ataque Ele ainda fica vivo Então é um problema Então eu vou fazer Colocar esse Escudo Divino E vou bater na cara Escudo Divino é problema Se ele tiver a palavra da dor Não é problema Mas se ele não tiver Então a gente pode Eliminar aqui o Berserker Não podemos eliminar o Berserker não Porque tem um carinha na frente aqui Berserker Tá ativado Certo Essa arma é muito boa Se eu adaptar Eu não sei se vale a pena adaptar não Acho melhor Você E você Vou bater aqui E pronto Vou deixar assim Vamos ver o que ele vai fazer Restaura um de vida pra mim Temos como restaurar mais vida Com esse carinha aqui Trocou ali fácil Aquela troca ali Ela troca bem fácil E Vamos ver o que ele vai fazer Seis manas Tá Ele só jogou o Lakai Pelo corpo que ele tem Beleza Beleza Bom Agora Eu vou fazer Essa Vespa Vou fazer a moeda E o Tauro Pra tentar dar uma segurada Ele deve atacar com esse cara Aí o Visigo vai ficar vivo O Visigo ficando vivo A gente troca aqui E bate com a arma E troca aqui nesse cara Que é grande pra caramba Mas Se tudo correr bem Se ele não fizer mais nada Diferente A gente sai de boa ali Tá Então ele não vai fazer nada diferente É isso mesmo que eu pensei É Então ele restaurou a vida Então não é isso mesmo que eu pensei não Olha só O Visigo também ganha mais um Mais um Bacana Trocou no Visigo Tá Bom Aqui Se eu adaptar isso Eu posso pegar mais três de vida Que seria muito bom Ou o escudo divino Tá Esse aqui Tô nem aí Nossa Mas ele ataque não serve O outro ali não serve Vou pegar esse aqui Vou fazer o que E eu vou jogar esse Cavalinho Ver o que eu acho Alguma coisa Boa Montaria E vou ter que trocar ali Não tem jeito Ele ia trocar né Bom Vamos ver o que ele vai fazer Acho que ele vai restaurar a vida aqui E vai bater nesse cavalinho meu aqui Não sei Olha Nem restaurou a vida não Já foi pra cima Filha da mãe Tá Trocou Tudo na cara Então Então temos que fazer Isso né Vou na cara dele Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze 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 de dano Vou na cara dele Torcendo pra ele não ter Uma palavra da morte Se ele não tiver a palavra da morte Acho que ele vai trocar aqui Tomara que não tenha Tá O que eu posso ter Posso ter Posso ter Segue as regras Aí vai ser ruim Tá Então pelo jeito Ah Não velho Ele pegou Segue as regras Tá de sacanagem comigo Que isso velho Assim não dá Assim complica tudo Sacanagem mano Aí não Eu vou fazer o que agora Não tenho o que fazer Vou fazer isso aqui Aqui né Dezesseis de vida Ele vai ter que bater Muita coisa aí Vou jogar Se provocar E vou bater na cara Não tô nem aí Vou ter que bater Um monte de vez aqui Se ele não tiver Como silenciar Vamos ver E aí como é que vai ser mano Isso aqui tá ativado hein Seio de dano na cara dele Tá Bateu Bateu tudo mano Nossa Saiu muito melhor Do que eu pensava Deixar a mão Um Estegodon aqui Então ele não tem Remoção pra bicho grande não Ih rapaz Problema hein Isso aqui Não tá mais ativado não Acidentes acontecem Não é mesmo É Isso aqui Acabou comigo né Já era Pô Achei que eu ia ganhar Velho 4-2 A gente faz assim Mas aqui já era É Que droga Eu quase bati meu recorde velho Tava empolgado aqui Só quando eu for gravar Que dá errado mesmo né Vou falar pra você Todo errado Vamos ver nosso prêmio Pelo menos Cinco vitórias Deve ser alguma coisa Média né Vamos lá Beleza Beleza Três pacotes Um pacote Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Olha só Cem Cento e dez Duzentos e dez Olha olha Pena demais Gastei cento e dez moedas Pra ganhar duzentos e dez Quer dizer Gastei cento e cinquenta moedas Pra ganhar duzentos e dez Deixa eu ver quem vem aqui Vamos ver Uma coisa boa Pelo menos dourado né Uma coisa dourada Não reclamo não É Bom galera O vídeo foi esse aí Eu achei que eu ia bater meu recorde Mas não deu Infelizmente Espero que vocês tenham gostado E até o meu E até o próximo vídeo aí Eu me embolei aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo